Olá povo de Deus, eu trago um recado de Deus pra tua vida, um recado de Deus pra te abençoar agora. Se você anda com pensamentos negativos na tua mente, na tua vida, no teu coração, tira imediatamente esses pensamentos, porque esse pensamento só vai te trazer maus frutos. Mas se você lança fora os pensamentos negativos e preenche com pensamentos positivos, e se você fala com Deus, se você busca a esperança em Deus de que tudo que você tá passando, e se você busca ser uma pessoa positiva, ainda que esteja tudo em sentido contrário, ainda que esteja tudo dando errado, de tanto você profetizar, de tanto você pensar coisas positivas, pode ter certeza que os frutos bons virão sobre a tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, pra abençoar a tua vida, a tua casa, no nome do Senhor Jesus. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Se o teu coração se encontra alegre, ainda que você não esteja no seu momento bom, mas que você procura se alegrar na presença de Deus. Se você procura profetizar, Senhor, hoje não tá bom, mas amanhã eu tenho certeza que vai melhorar. Tá difícil, mas o Senhor vai abrir as portas. Eu tô desse jeito, mas eu sei que é só um momento, é passageiro. Logo as coisas vão melhorar na minha vida. Você vai sentir alegria, você vai sentir paz na tua vida. Você vai ter também paciência, porque quando você pensa positivo, eis que o universo conspira ao teu favor, e o Senhor Deus, Ele vai abrir as portas do céu pra abençoar a tua vida. Agora, se você anda com o teu coração entristecido, as coisas já estão difíceis na tua vida e você só profetiza a derrota. Você falar, não, não vai dar certo, você começa a pensar negativo, aí os frutos vão ficar retidos na tua vida. As bênçãos vão se reter. E agora, nesse vídeo, eu digo pra você, na palavra de Deus mesmo, confirma que o coração alegre formoseia o rosto. Mas pela dor no coração, o espírito se abate. Quando uma pessoa se encontra abatido, ela se encontra sem esperança, ela se encontra desmotivada, ela se encontra sem fé, sem ânimo pra poder lutar. Mas Deus manda eu te dizer agora, através da palavra dele, alegra-te o teu coração no Senhor. Não deixa que o inimigo venha roubar a tua bênção, o teu milagre. Não deixa que o inimigo venha te colocar pra baixo, não. Abre o teu coração, deixa Deus trabalhar. Abre a tua mente, foca os teus pensamentos no Senhor. Lança fora toda a negatividade que talvez está te corroendo, que está tirando a tua paz, que está impedindo de você ser grandemente abençoada. Lança fora esse sentimento. Ainda que esteja difícil, comece a profetizar. Comece a profetizar coisas boas. Pode ter certeza que de muito você falar, Deus, ele vai entrar com providência, porque a palavra dele nos ensina. Então, guarda o teu coração. Momentos ruins todos nós vamos passar. Mas com Deus, na tua vida, você é mais que vencedor. Fique com essa mensagem, com esse versículo, que vai mudar a tua vida. Se você começar a praticar o que Deus está te falando na palavra, você vai ver a mudança e a restauração. E logo, logo, você vai dar o teu testemunho. E a sua vida vai ser grandemente abençoada. Assim diz o Senhor pra tua vida. Que a graça e paz do nosso Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa. E lembre-se, não se entristeça. Ainda que você não está no seu dia bem, mas esse vídeo é pra dizer pra você. Alegra-te, o teu coração se anima. Não desiste, não. Continue orando, perseverando. Que logo, logo, assim como a resposta vem na vida de outras pessoas, vai vir na tua vida também. Que Deus abençoe. No nome de Jesus.